Mas vida, vocês não vão fazer nada de legal, vocês só vão fazer... Eu sei, mas vai que... Não dá pra acolher? Não, pode ir. Dropa aí, que eu tô errado. Pega com o meu 5. Não dá pra acolher? Meu Deus! Rempa, se der pra acolher, meu filho... Pode dar ali. Isso aí eu tô no paraíso, né? Você tá no paraíso, não tá não? Cadê o Bebif? Já vi isso aqui, Rempa? Bebif, tu já viu a Mata Atlântica aqui, Bebif? Ah, isso aí tá... é o paraíso, né? É o paraíso, Bebif, hein? Xiii, o cara te mostra a Mata Atlântica e você fala que é o paraíso. Caraca, troca, olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Que isso, cara. Acho que é a maior plantação que a gente já fez na linha da quadra. Acho que supera isso aqui, velho. Caraca, moleque. Vale, é uma floresta.